Apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Criançada voltando de férias hoje, né, depois do período de férias escolares. E o Congresso Nacional também, gente, volta do recesso. O Congresso se prepara pra votar as MPs que podem trancar a pauta. Eita, Adriano Oliveira, conta tudo pra gente. Tá voltando de férias também, Adriano? Bom dia. Bom dia, também estamos. E assim como a Ellen, da Ellen não, assim como vocês, daqui uns dias eu também tô de férias de novo. Porque sabe como é que é período eleitoral? Então a gente acaba antecipando um pouco o período de férias. Mas estamos de volta, junto com, inclusive, com os parlamentares que retornam nessa segunda-feira. O Congresso Nacional, essas pautas importantes. Entre os principais assuntos, são três medidas provisórias que precisam ser analisadas pra não perder a validade. Na lista estão MP 1108, que regulamenta o teletrabalho, 1109, que admite novas regras trabalhistas durante a calamidade pública, e a MP 1110, que amplia linhas de financiamento do programa de simplificação do microcrédito digital. Outro assunto que deve ser analisado é a abertura de crédito extraordinário de R$ 27 bilhões no orçamento deste ano para pagar benefícios ampliados na proposta de emenda à Constituição que prevê a criação de um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Esses benefícios terão validade até o dia 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que, tanto na Câmara quanto no Senado, ocorram esforços concentrados já nessa primeira semana para dar conta e também poder votar as principais pautas durante o período. Outro período desse recesso ou desse esforço concentrado seria no fim do mês de agosto, início no mês de setembro. Adriano, a possibilidade de uma CPI como a do MEC está descartada, né? Ah, é muito difícil, Megali, porque o foco agora, nesse momento, sem dúvida nenhuma, são as eleições. Então, os parlamentares, o que eles vão fazer? Vão eliminar, literalmente, as pautas que são obrigados a votarem nesse período, como é o caso dessas MPs, para não trancarem outras pautas ao longo do ano. Então, a ideia é fazer esse esforço concentrado agora, nessa primeira semana, até sexta-feira. Aí, eles voltam a ter um foco meio que voltado já para o período eleitoral, junto às suas bases, e aí, no fim do mês de agosto, naquela última semana, na quinta semana do mês de agosto, em que pega o período do início do mês de setembro, fazem mais um esforço concentrado, e aí o foco vira só eleições. Até o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, chegou a comentar sobre CPI, em que a possibilidade seria para depois de outubro, depois das eleições. Então, eu acho muito difícil.